E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta, farm 17 e a galera no vídeo anterior falou assim, Jean começa no outro mapa. E eu já vou deixando minhas mil desculpas aqui, tá? Que eu falei que os dois mapas eram iguais, esse aqui é um mapa novo, o outro é o do farm 2015, tá? Então a galera falou assim que pra quando a gente fosse começar a série, começasse no mapa novo. Então estamos aqui no mapa novo. Antes de começar a gameplay, já vou deixando meu forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal aí, deixando seu like marotão, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais, o meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like aí e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal, beleza? Galera, é o seguinte, deixa eu soltar o trabalhador aqui, pra gente não enrolar muito. Beleza tio, beleza, eu quero e eu cliquei sem querer em... pra aparecer ajuda, né? E... Eu marquei. Então vamos lá. Não quero, vamos dar um tab aqui. Já vamos aqui também. Eu tô jogando sozinho no momento porque não tem nenhum amigo lá no TS que... Comprou o jogo, né? A maioria do pessoal tem o Frame 2015 e... Eles assistiram a gameplay em vários canais e... Assistiram a minha opinião também, né? Assistiram o vídeo onde eu tô dando minha opinião sobre o jogo. E eles falaram que não valeria a pena tá comprando o 17 por esse valor de 100 reais. Eles falaram que quem sabe, sem entrar na promoção, eles compram. Beleza? Então o Jean tem que jogar sozinho. O nosso amigo Du, que me presenteou com o jogo, não entrou no TS. Eu falei pra ele que eu não tenho horário pra gravar, né? Eu posso gravar de manhã, posso gravar à tarde, posso gravar à noite. Depende do meu horário, né? Que eu trabalho também. E se você quiser participar da nossa série aí... Vai tá na descrição do vídeo o número do nosso TS, tá? Eu falo nosso, mas não é meu. O TS são dos amigos, tá? Tem o nome 3Games, mas não sou eu que sou o dono, não sou eu que comando. Então se você entrar lá, galera, leia as regras, respeita as regras pra você não ser banido de lá, tá? Porque eu não tenho nada a ver com isso se você for banido. Tem que seguir as regras. Por que que eu falo isso? Porque lá, galera, tem pai que joga com filho, tem mãe que joga com filho, tá? É um TS mais familiar, não é um TS de zoeira, né? Apesar que quando você entra numa sala pra se divertir com os amigos, aí acaba um zoando com o outro porque já tem amizade, né? Mas lá não pode ter ofensas, não pode ter racismo, não pode ter nada. Tá tudo na regra, tá? Então, eu pedi permissão pros amigos se eu pudesse falar sobre isso, né? Pra ver se alguém vai querer jogar com a gente aí, né? Na nossa série. Então, eles liberaram. Tá aí na descrição do vídeo o número do TS, tá? Na hora que você entrar, você vai ficar lá na sala de recepção. Você tem que esperar algum administrador ir lá e aceitar você pra você poder descer nas outras salas, beleza? É só ter paciência, que não é sempre que tem administrador online, tá? Tem que ter sorte de logar e já pegar o administrador lá e ele ver que você tá lá na recepção e ir lá atender você, tá? Porque às vezes ele tá jogando também, né? Tá em tela cheia e não vê quem tá lá na recepção, beleza? Então, eu vou tentar ver aí, né? Quem tanto vai querer jogar pra participar da série. O Portuga vai... Ele já comprou o jogo, né? Ele tinha comprado antecipado. Só que ele não tá participando porque ele comprou uma HD SSD e levou pra formatar. Tá esperando chegar pra poder fazer o download do jogo e tá participando com a gente aí. E se entrar mais gente aí, o que a gente pode fazer? Testar a minha conexão aqui pra ver quanto amigo vai poder jogar, tá? Às vezes a minha conexão aceita aí 10 plays, 6, 5. O quanto der pra gente jogar sem lag, a gente vai jogar, certo? Então, fique à vontade. Enquanto isso, vambora trabalhar na nossa fazenda. O trator tá sujo, rapaz, ó. Sujou tudo já o trator, vai vendo. Eu vou tentar jogar, galera, no máximo, pra ficar bacana, 20 minutos de gameplay, sem cortes e sem cheater, tá? Não vou usar cheater aí pra tentar mostrar maquinário novos que chegou aí no farm, né? Já ir trabalhar lá com as madeiras, não. Vai ser tudo conquistado na raça. Tentar fazer como na vida real. Trabalhar, com suor, né? Com a ajuda dos amigos que vai participar aí, se alguém for participar. E isso vai ser bacana a série nossa, né? Do zero. Beleza? É o máximo 20 minutos. Se der 20 minutos, a gente estiver nesse local aqui, e o nossos amigos estiver colhendo lá, a gente para, encerra, e depois, no próximo vídeo, né? A gente começa no mesmo lugar que a gente parou. Beleza? Deixem nos comentários o que vocês acharam sobre esse esquema aí que eu tô querendo trazer pra vocês. Sem cortes, 20 minutos, se tá bacana pra vocês ou não. Deixa aí, eu quero saber a opinião de vocês. Ok? Então vamos lá, então. Antes que o tio vai pedir lá o... O maquinário dele ficar cheio, daí a gente vai ter que ir lá bazucar ele, né? Vou meter o chinelinho aqui, ó. O começo é ruim, né, cara? A gente começa com um arado pequeno. Ó, ficou um barbinho ali, cara. Maquinário tudo ruim, né? Faz parte. Nada no começo é fácil, né? Eu acho que na metade do campo ali, ele vai pedir pra... A colheitadeira dele vai tá cheia, ele vai pedir pra bazucar ele. Eu acho que a gente antes assiste o canal 3 Games, cara. Quem já lembra aí do Biel? Quando a gente tava lá no galinheiro lá, eu falei que a galinha bebe água e o Biel... Lógico que a galinha não bebe água. Dessa vez, eles colocaram a opção pra gente interagir com alguns objetos dentro do jogo. E agora tem como a gente colocar lá... A maioria dos galinheiros, eu acho que já vem com aqueles bebedouros, né? Mas eu acho que tem como a gente manipular o bebedouro de água, né? Aí falar pro Biel aí, Biel. Você falou que a galinha não bebe água aí? A gente antes colocou até o bebedouro aí. Vai ver, né? Que antes só tinha um negócio de ração pra galinha, né? Beber água, nada. Ah, eu pensei... Eu pensei que ele tinha parado lá já pedindo pra bazucar. Mas não. Eu tenho que tentar pegar ele na mão que a gente não passa por cima da plantação. Nessa mão, por exemplo, né? Ele subindo. Não pode pegar ele descendo. Ele subindo, a bazuca fica pro lado da onde ele já colheu. O cano, né? A bazuca, hein? O cano. Vou esperar ele descer. A hora que ele subir de novo, aí eu vou lá bazucaar ele. Bom, já vai deixando nos comentários aí. O que que é... Tem um campo lá que a gente já pode plantar, né? Ah, não tem como. Ah, eu acho que na fazenda já tem... Tem como escolher... Eu não sei, cara. Tem como escolher o que a gente vai plantar. Tá, mas... É, agora no começo não tem como pedir opinião de vocês. Que a gente vai ter que plantar o que os maquinários... Os maquinários que a gente tem pra colher, né? Não adianta plantar uma coisa que a gente não tem maquinário pra colher. Então, deixa. Depois, mais pra frente, a gente pede opinião de vocês. Que a gente deve fazer nas outras gameplays, beleza? Eu acho que quando eu estiver subindo... Quando eu estiver descendo de novo... Ele vai estar subindo. Acho que vai dar tempo pra mim ir e voltar. Quer ver? Eu acho que vai dar tempo. Dá pra mim descer de novo. Vamos ver. Vamos ver. Daqui dá pra ver ele. Ah, ele vai subir, ó. Então, deixa eu pegar a carretinha. Pra mim acompanhar ele ali. Que eu não quero passar por cima da plantação. Eu esqueci de tirar o filiramento aí, cara. Eu esqueci de tirar o filiramento aí, cara. Que a gente não tem... Enfarnadeira ainda. E aí Aí beleza Vou parar aqui do lado Vai dar tempo pra ele passar em tudo aí Sem atrapalhar ele aqui Uma coisa que eu achei legal aí Pra quem joga sozinho Pra quem joga sozinho né É que agora tipo Tem como a gente despejar aí né A produção que a gente tá colhendo ali né No chão Pra depois vir pegar Não precisa ficar levando Trazendo Lógico que Você vai ter que ter um Um maquinário pra carregar depois né Você joga no chão Como é que você vai pegar Sei lá né Galera Pra Pra arar Eu não tô arando com a campo lá de dentro Porque a galera gosta Que eu Que eu jogo com a campo lá de dentro Porque fica difícil De eu ver Se eu tô passando no lugar certo Eu tenho que virar a cabeça E ver se eu tô passando no lugar certo Então pra arar Eu tô arando pelo lado de fora Ok Eu acho que não vai dar tempo Pra arar esse campo aqui E colher lá cara Não Colher vai dar Porque já já ele termina Mas o tempo Não Acho que não vai dar não Ai Sobrou uma barbinha ali Eu ergui antes da hora Deixa Depois eu pego Ah Vai dar pra pegar agora Uh Pegou Ah Tá sobrando barbinha Tá sobrando barbinha Vai ser esclava comigo Agora vai ficar aí Depois eu pego Ó Tudo que tem de novo aí No jogo Eu vou mostrar Quando a gente conseguir aí Comprar tá Maquinário Os animais Que a gente vai ter que comprar Lá na cidade Vender lá no Tlem Lá que agora o Tlem anda Né Oh Novidade O Tlem anda Que a gente vai ter A gente vai ter que ser Maquinista agora também Vai ver A gente tá fazendeiro E maquinista Mano Se perder uma profissão Você tem várias profissões Pra você seguir Tá sobrando barbinha E aí Tchau, tchau. Ó, rampar aqui no morrinho, ó. Ó, acho que ele vai terminar lá agora, hein? A última descida. Será que ele vai descer? Ó lá, ó. Funcionário foi pago por 300 euros. Eu vou mandar isso aí pra dólar, tá? Não, acho que ele vai ter que descer e subir de novo. Ou só descer, só subir. Não sei, não sei. A polverza... a... a fertilização agora, galera. É... tem opção lá no menu de você escolher entre 3 a 1. Eu deixei 1, tá? Fertilizar, polverizar, tudo uma vez só. Porque quanto mais você deixar 3, quanto mais você fertilizar, mais produção o solo vai te dar, tá? Ó a rampada. Uhul! Uhul! É, ele acabou, não acabou? Ou vai ter que subir? É, ele vai ter que subir. Dá pra mim subir e descer de novo. Ele vai ter que subir e vai ter que descer pra terminar. Uhul! É, ele vai ter que subir e descer de novo. É, ele vai ter que subir. Um, descer de novo. Um... É, ele vai ter que subir e descer de novo. Um... Um... Aí, ó Uma rampada aqui, ó Já é, Elvis Bom, é isso aí Nosso funcionário vai descer Eu acho que vai terminar o campo lá Eu vou demorar um pouquinho pra terminar aqui Só que eu vou terminar junto com vocês Conforme prometido Eu não vou fazer nada em off Igualzinho as outras séries que a gente fazia em off, né Animava o vídeo Todos os nossos vídeos vai ser desse formato, tá 20 minutos, sem animação Tipo vida real Não vamos cortar, não vamos fazer nada no vídeo, tá Tudo que a gente fizer aqui dentro do jogo Vocês vão estar acompanhando Beleza? Tá ali, ó, se sente já Jota, está no tanque Está com o tanque cheio De grãos, né A gente vai ter que tirar lá Mas tudo isso na próxima gameplay Beleza? Deixa nos comentários o que vocês acharam Sobre isso 20 minutos sem corte E vamos ver se os amigos Vai chegar aí Se tá bom pra vocês Se tá bacana Porque daí Quem estiver acompanhando a série Vai acompanhar certinho Ó, eu acompanho o Jean do zero Sem dinheiro Sem nada E hoje ele tá rico No jogo, né Lógico Beleza? Bom, já sabe Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal Se você não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Valeu? E tá na descrição do vídeo O número pro TS Fique à vontade Vou ficando por aqui Forte abraço Fui